Olá, tudo bem? Me chamo Alex, e no vídeo de hoje, significado espiritual de sentir gosto de sangue na boca. Por favor, desde já, peço que me ajude deixando o seu like. Assim você já estará me ajudando muito. Compartilhe o vídeo se possível. E se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim em cada vídeo novo, o YouTube te enviará uma notificação para você não ficar de fora das novidades. Quando sentem gosto de sangue na boca, a maioria das pessoas associa problemas bucais. E se eu te disser que para espiritualidade os conceitos são bem diferentes? Esse pode ser um alerta, sentir gosto de sangue na boca pode indicar um momento de desequilíbrio. Suas energias em descompasso, influenciam em áreas importantes, trazendo ainda mais descompensação. Para driblar esses efeitos, é interessante reforçar o processo de autoconhecimento. Ao sentir gosto de sangue na boca, apesar de ser assustador, tente manter a calma. Sendo descartada a possibilidade de problemas na boca, gengiva ou dentes, encare isso como uma mensagem espiritual. Esse sabor pode ser o impulso que faltava para sua transformação. Uma análise racional é o suficiente para constatar falhas e desequilíbrios. Seja honesto consigo mesmo se quiser alcançar plenitude e sabedoria. Sendo assim, o verdadeiro significado espiritual de sentir gosto de sangue na boca é renovação, mudança, equilíbrio e transformação. Sentir gosto de sangue na boca tem vários significados. Se tratando do mundo espiritual, não podemos engessar conceitos. Cada vivência humana carrega em si forças energéticas capazes de moldar o caráter e o comportamento dos indivíduos. Suas experiências e convicções serão a base para esse aprendizado. Se durante o processo intuitivo, você absorve a necessidade de quebrar padrões antigos, alcançar novos hábitos, reconfigurar seus princípios e estabelecer novas motivações, siga em frente. O significado espiritual de sentir gosto de sangue na boca pode indicar um recomeço. É hora de zerar o game e começar uma vida nova. O início do processo deve ser marcado pelo alinhamento de suas expectativas com as oportunidades. Algumas pessoas preferem acreditar que sentir gosto de sangue na boca tem muito a ver com a conexão divina. Essa experiência pode ser interpretada como um sinal positivo, simbolizando a fé e a perseverança. As pessoas de muita fé acreditam que esse alerta indica a participação delas como parte em algo muito maior. Essa crença, possibilita evolução, expansão e propósito bem definidos. Então é isso, espero de coração que tenha gostado, um abraço, fica com Deus. Sou grato por ter você aqui.